É, agora vai dar certo, agora vai dar certo, agora a internet vai ajudar nós, né gente? Não é possível. Vocês estão me vendo aí? Estão me vendo, 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 estão me vendo. Estão me vendo, estão me vendo, agora sim. Então, é o seguinte, como eu estava avisando para vocês, o DVD foi gravado aqui no escritório, aqui no meu estúdio. Vou mostrar para vocês o estúdio onde a gente gravou, tá bom? Estamos aqui na parte aqui do escritório e vou mostrar para vocês aqui, onde é o estúdio, Matuzinho, o pessoal do marketing trabalhando aí. Isso aqui é a recepção do estúdio e nós gravamos, pessoal, aqui dentro do estúdio aqui, ó. Isso aqui é o estúdio de gravação do Gustavo Lima. Onde a gente fez todo esse DVD, a gente fez toda essa questão do, como eu posso falar para vocês? Todas as produções musicais nós fizemos aqui dentro. Na verdade, eu cantei, inclusive eu cantei, o DVD foi gravado nesse banquinho aqui, eu cantei nesse banquinho, né? O Niltinho ali, o nosso maestro, o Willian tocou a sanfona, tocou nesse lugar. E baixo e bateria foi gravado aqui dentro. Então, é um espaço realmente que eu fiz para... É um espaço realmente que eu fiz para me poder ter mais comodidade nas gravações, ter mais tempo para gravar. Então, é um lugar maravilhoso e que foi gravado todo esse DVD, o Boteco Gustavo Lima 2. Nós estamos lançando hoje, às 17 horas, lá no meu canal do YouTube. Eu já estou lançando as duas músicas novas, que é por um gole a mais e na hora de amar. Então, lá às 17 horas, lá no canal do YouTube, tem duas músicas novas. Não esquece de avisar todo mundo. Youtube.com.br Gustavo Lima Oficial. Aproveita, já se inscreva no meu canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário lá, que para a gente é muito importante, tá bom? Então, eu vou estar lançando duas músicas novas para vocês, que é na hora de amar. Você deve estar com medo de contar. E por um gole a mais. Foi nessa hora que eu me vi ali sentado, feito um bobo e sem reação. E você na minha frente, docemente, me estendeu a mão. E com os olhos cheios d'égua, disse que foi covardia. Eu toco o pione aqui para vocês. Vamos ver se cai. Não caia. Não caia, não caia, não caia. Aqui não vai cair. Vai encostar no violão aqui. Opa. É uma olhada. Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um bobo e Sessão E você na minha frente Docemente me estendeu E com os olhos Cheios da água disse Que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Ai, buceta Põe aqui o filme Deixa aí É isso Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um bobo e Sem ação E você na minha frente Docemente me estendeu E com os olhos cheios da água Disse que foi covardia O que eu fazia Foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Já não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor De Deus Não sei Será que o meu sorriso Ganhei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Ilusão Vou te amar Vai encontrar Alguém que você ama E que te faça O que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima Que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai Sentir A tanta diferença Nesse alguém Que só Chegando Vai aprender A viver e dar valor No amor De quem te ama E essa é mais uma música E essa é mais uma música É mais uma música Que tá no boteco Do Gustavo Lima E Uma das minhas preferidas E foi essa pra vocês Que eu falei Que eu cantei Melado A língua já tava até quase enrolando Porque o DVD Eu falei assim Eu quero cantar o DVD Cantar com a Com o coração Com a alma Tomando uma Então o DVD Eu passei o DVD inteiro Tomando uma E nessa música Eu acho que eu tava No ponto crítico Do Né Matusa Do Do álcool Então Vocês vão Vão ver lá Que Foi bem Difícil Viu Então bora cantar mais um aqui Pra vocês tarem no DVD novo Tem uma música muito linda também Que chama Rio Nova York Que tá nesse DVD Que Agora que vocês saírem da live Vocês podem ir lá no Spotify Lá na playlist do Gustavo Lima No boteco do Gustavo Lima 2 Essa música tá lá Que chama Rio Nova York Vou cantar pra vocês Sei que a minha estrela Vai brilhar E vai fazer você Voltar pra mim Lá fora a solidão Vai esperar De nada Mas não vou deixar você Sair daqui Meu orgulho Nada Vai sobrar Entre Que é que você Seja para mim Com a nossa vida E vai sujeir E vai sujeir E vai sujeir Comprei flores Para mim Saudade atento, amei Iluminei toda a minha mão Era um plano perfeito Elevantei, mas era o que achou Quem sabe onde ela foi e nem quando vai voltar Quem sabe foi por um guio, não sei lá Acender a estrela de outra alguém para o outro lugar Comprei por isso é Saudade atento Ela é fria, mas ela viajou E que sabe onde ela foi, nem quando vai voltar E que sabe onde ela foi, nem quando vai voltar Sei lá, acender a estrela de um tranquille Nostro lugar Nostro lugar Nostro lugar Nostro lugar Que chama Rio Nova York Já tá disponível lá no Spotify Vai lá no Spotify, na playlist do Gustavo Lima O Boteco Gustavo Lima tá inteiro pra vocês Não esqueçam agora, às 17 horas 5 horas da tarde eu vou tá liberando lá no meu canal no YouTube YouTube.com.br Gustavo Lima Oficial Dois vídeos Do novo DVD Tá bom? Que é a Na Hora de Amar Que é essa aqui ó Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na Hora Na Hora De Amar Então é isso pessoal 17 horas Tu vai cair As 17 horas Tem duas músicas novas lá no YouTube, ok? Meu canal Aproveita, se inscreva no canal Se inscreva no canal Do Gustavo Lima Ativa as notificações E avisa todo mundo Manda pra todos os seus amigos E vai agora no Spotify Lá no Spotify Na playlist Boteca do Gustavo Lima 2 As músicas novas já estão lá Espero vocês Tá bom? Super beijo Valeu É nóis Tchau Tchau Tchau